Diversão é bom e com as pessoas que amamos é melhor ainda. Tenha um lugarzinho especial em Itaituba, onde você pode estar com a sua família e seus amigos. Onde vocês vivem aventuras e romances. Onde vocês riem bastante e se emocionam. Onde vocês se unem ainda mais. Nessas férias, venha viver momentos especiais com as pessoas que você ama. Itacine, diversão que nos une. Tchau.